E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no local onde eu faço os hangouts toda terça-feira com vocês que frequenta, que já vem há oito terça-feiras consecutivas frequentando meu hangout Mas hoje o assunto aqui é um assunto sério galera, um assunto que eu quero meter esse papo reto com vocês, para que a gente discuta e fale e eu também saiba a opinião de vocês sobre um assunto que é um pouco chato de se discutir Esse assunto é o preconceito galera, mais do que ninguém nós motociclistas sabemos o quanto sofremos com o preconceito diário da galera do carro que tudo que acontece de ruim no trânsito é motociclista, não é isso? E esse preconceito envolve tudo, envolve o bullying, envolve o racismo envolve qualquer coisa que você discrimine alguém É uma discriminação, é um preconceito Recentemente a gente vem acompanhando nas mídias escritas e na internet, nos jornais, nos telejornais que acontece muita discriminação dentro do campo dentro do campo de futebol talvez seja pelo calor do jogo alguém vai e solta algumas frases racistas mas não deixa de ser uma discriminação mas galera, o assunto aqui agora é a discriminação no Youtube muitos de vocês não sabem, mas eu o DB Movie Maker já sofreu algum tipo de discriminação pelo fato de eu morar no Nordeste pelo fato de eu ser nordestino alguns comentários, eu não tiro alguns de vocês chegaram até me defender no comentário eu agradeço de paixão, carinho enorme que vocês têm comigo mas isso não é para acontecer não a forma que vocês me defendem e sim a forma que as pessoas atacam pelo meu sotaque por eu morar em Natal por Natal ser no Nordeste e eu acho que as pessoas que falam elas têm uma tremenda ignorância porque eles acham que Natal é um local que só tem mato que só tem areia que tem seca o que é que eu posso dizer aqui para vocês eu lamento muito lamento muito por essas pessoas que não conhecem o Nordeste por essas pessoas que não conhecem o Norte do Brasil e ficam discriminando tanto o Norte como o Nordeste mas bem deixamos o DB do lado e vamos falar sobre os preconceitos que alguns Youtubers estão tendo por postar seus vídeos eu aqui não vou citar nome mas durante duas semanas para cá alguns colegas motovlogs estão sofrendo esse tipo de discriminação talvez talvez sim talvez não por ter um canal com menos inscritos talvez sim talvez não por postar vídeos que não tenham tantos vídeos eu dou de cara com vídeos que não tem conteúdo nenhum e são astronomicamente falando vistos vídeos que tem algum certo conteúdo e não tem tantos vídeos então a gente não pode julgar ninguém por sua classe social por sua cor por sua opção sexual e agora pelo que a pessoa posta no Youtube cara você tem todo o direito de deixar tua crítica você tem todo o direito de dizer que não gosta de um vídeo porque todo mundo está passivo a gostar e não gostar de um vídeo mas você ameaçar a tal pessoa é complicado não vá dizendo que porque você está virado para um computador que ninguém vai te reconhecer às vezes as palavras dói mais do que um direto no rosto então vamos prestar atenção vamos vamos ver que você pode estar estragando sua vida por estar querendo estragar a vida dos outros porque o seu comentário está com o seu IP e o seu IP está no Youtube você pensa que você porque você excluiu o seu comentário depois de postado você está livre que o Youtube lhe rastreie você está enganado meu camarada você está totalmente enganado então vamos lá vamos respeitar cara o camarada é novo no Youtube? é novo vamos dar uma força se não quiser dar uma força deixa o cara mas acabar com o trabalho do cara fazer um vídeo requer tempo requer estudo requer leitura requer edição a paciência que nós temos para enviar um vídeo para o Youtube então galera é um assunto polêmico é um assunto chato eu podia estar aqui trazendo alguma coisa falando sobre motociclismo alguma coisa legal sobre a cidade algum ponto turístico mas eu estou falando aqui de um assunto que isso é passado gente queria aqui galera poder falar sobre algumas penalidades que você pode estar sofrendo ao discriminar uma pessoa e aqui eu quero falar sobre a própria discriminação dentro do Youtube o que é que você pode sofrer mas infelizmente não é minha área eu não entendo da área jurídica eu estou aqui eu não fiz eu não fiz esboço eu não fiz script eu estou falando aqui de coração porque eu estou vamos dizer que meio que chateado com os comentários com o vídeo que um falando do outro vamos se respeitar galera temos que nós temos aqui que crescer junto não é porque um é grande o outro é pequeno o outro é pequeno e o outro é grande que a gente vai se distanciar não cara aqui eu tenho as pessoas que eu admiro as pessoas que eu comecei a seguir e eu tenho as pessoas que estão me admirando são muitos inscritos e eu devo uma satisfação imensa a eles e o carinho que eles me tem então eu procuro retribuir então galera vamos fazer isso vamos retribuir vamos deixar desse lenga-lenga porque isso pode sair do youtube para os meios legais eu não sei falar aqui para vocês mas eu vou passar a bola para um camarada é o Cleberson Durão ele entende um pouco disso e ele vai falar aqui para vocês sobre isso Cleberson é um cara que vamos dizer que o canal dele é um canal de médio porto mas é um cara que incentiva a todo mundo que está começando então vamos fazer está começando desculpa então vamos fazer com ele galera vamos incentivar em vez de derrubar vamos incentivar em vez de ameaçar vamos ajudar ok? é com você Cleberson fala aí para essa galera Durão o que é que pode acontecer se alguém tomar alguma providência jurídica a respeito dessas atitudes que estão acontecendo no youtube é com você garotinho manda a bola para aí fala meu amigo Dibson DB do canal DB Movie Maker tudo bem meu amigo espero que sim contudo vendo o conteúdo do seu vídeo a gente infelizmente fica sabendo que as coisas não estão indo tão bem quanto deveriam mas enfim vamos direto ao ponto para a gente não enrolar muito vamos direto ao ponto esse fato de ficar sempre havendo preconceitos de ficar sempre havendo injúrias ameaças e coisas do gênero tornou-se uma coisa banal e comum digamos assim hoje em dia pela internet o que não deveria então eu não tenho não sou nenhum advogado não sou nenhum especialista em coisas do gênero mas pelo menos eu estudei um pouquinho sobre o assunto e eu acho que eu posso falar um pouco com propriedade sobre isso daí então eu já recebi ameaças no meu canal eu já recebi comentários preconceituosos entre outras coisas mais principalmente quando eu faço vídeos que eu falo sobre religiosidade então geralmente quando eu falo sobre isso eu particularmente eu creio em Deus mas geralmente quando eu falo sobre isso eu falo para a pessoa que eu acho que o importante é ter uma crença e seja lá o que for Buda lá Sol e Lua ou o que seja eu acredito em Deus em Jesus Cristo mas enfim cada um cada um e engraçado cara que aquelas pessoas que costumam ter opiniões divergentes as minhas as pessoas não sei se elas se sentem ofendidas ou o que acontece e elas atacam a mim e assim como atacaram a você e por motivos bobos sabe é como dizem por aí os machões dos teclados mas enfim então indo direto ao assunto eu vi que você tem um livrinho desse aqui ó aí na sua escrivaninha aí no seu no seu armário eu vi que você tem um vadimecum e para quem não sabe aqui o vadimecum é um conjunto de todos os códigos que existem no Brasil então aqui nós temos a constituição federal nós temos código de processo civil temos o código o próprio código civil temos o código penal e por aí vai código do consumidor CTD que é código de trânsito enfim tem uma porrada de coisas e eu separei aqui eu separei aqui uma lei que eu acho muito interessante sobre o assunto que nós estamos tratando que é a lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989 é a lei que fala sobre crimes de preconceito olha que bacana existe uma lei que pune as pessoas que fazem que cometem o crime de preconceito ah durão mas preconceito é preconceito racial não é quando o cara chama como aconteceu lá com o goleiro com o aranha a pessoa chamando ele de macaco sim isso realmente é preconceito mas veja lá o primeiro artigo desta lei o artigo primeiro serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça cor etnia religião ou preconceito nacional preconceito nacional cara o que seria isso preconceito nacional é exatamente aquilo que está acontecendo contigo o cara chegar e postar por exemplo comentários preconceituosos pelo simples fato de você ser nordestino pelo fato de você morar numa cidade maravilhosa como é a cidade de natal é meu engraçado antes da gente entrar aqui nos pormenores mas é engraçado que quando a pessoa tem condição financeira de viajar natal é um dos roteiros pelas belas praias e tudo mais enfim engraçado que os caras anseiam conhecer tais lugares mas tem esse preconceito bobo contra as pessoas do lugar mas enfim então vamos direto ao que importa então já sabemos que a lei a lei 7.716 pune os crimes de preconceito e já sabemos que dentre esses existe o preconceito por procedência nacional mas e aí Durão qual que é a pena então vamos lá no artigo 20 da mesma lei praticar induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça cor etnia religião ou procedência nacional pena de reclusão de um a três anos e multa reclusão de um a três anos e ou seja mais multa então meu amigo aqueles bonitinhos aqueles aquelas pessoas super inteligentes que entram atrás do teclado às vezes criam um perfil fake ou qualquer outra coisa e venha nos agredir com comentários preconceituosos seja relacionado a religião no meu caso seja relacionado a procedência nacional como no seu cara recado diretamente para você que está fazendo esse tipo de preconceito que está cometendo esse tipo de crime porque você está cometendo um crime você é um criminoso cara a pena para você é de um a três anos de prisão quando a gente fala reclusão é cadeia um a três anos de cadeia e multa não está falando ou está falando e multa então você pode pegar de um a três anos de cadeia e ainda tem que pagar uma multa simplesmente pelo motivo bobo de ter escrito algum comentário preconceituoso na internet como o DB bem lembrou o seu IP está lá é possível rastrear eu não vou nem falar pelo YouTube porque chegar o YouTube talvez fosse uma coisa muito difícil mas é simples você ir até a delegacia de crimes internéticos ou internáuticos é muito simples você ir até a delegacia que trata de crimes internáuticos e fazer lá uma denúncia levar o processo à frente e tudo mais e aqui eu separei até mais uma coisa diretamente do código penal que também tem um pouco a ver é o artigo 140 aliás os jovens gostam muito disso eles entendem muito de artigos hoje em dia o pessoal a juventude tem entendido muito dos artigos do código penal então vamos lá para vocês verem mais um artigo 140 do código penal trata-se do crime de injúria então olha só injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa então meu querido quando a gente trata do preconceito você ainda pode ter o agravante da injúria dentro do seu comentário preconceituoso olha só você já pode eu falei de dois eu não vou entrar nos pormenores se a gente for entrar nos pormenores a gente pode colocar vários outros artigos mas o recado para você que está cometendo esse tipo de crime está fazendo preconceito está fazendo preconceito racial preconceito por procedência nacional ou por religião ou por qualquer coisa do gênero você que está postando esse tipo de comentário ridículo eu disse já dois artigos que você pode ser processado por eles os dois fala sobre cadeia e fala sobre multa então meu querido muito cuidado com aquilo que você posta na internet ao invés de ficar propagando ódio e ficar propagando preconceito a discriminação e coisas do gênero faça o seguinte não gostou do vídeo não gostou da forma do sotaque do cara não gostou do que o cara falou no vídeo meu é tão simples você clicar lá no sair e pronto se você não gostou mesmo você quer fazer alguma coisa porque você não gostou clica no dislike negativa o vídeo e pronto a gente vai saber que você não gostou é simples não precisa ficar cometendo nenhum tipo de crime porque isso que você está fazendo é um ato criminoso da cadeia da multa e sinceramente eu acho que você não vai gostar de ser preso por uma coisa tão banal da sua parte que pra você pode ser tão pequeno mas pra aquela pessoa que recebe o preconceito que recebe a discriminação pode ser uma coisa muito grande enfim meu amigo DB espero que tenha sido esclarecedor o comentário espero que você não sofra mais com isso e se sofrer precisar de algum auxílio cara eu estou aqui trabalho no fórum tudo bem que o fórum onde eu trabalho é um fórum trabalhista mas a gente tem algumas facilidades aí pra poder descolar vamos falar bem na gíria descolar um advogado algumas coisas do gênero a gente tem nossas facilidades a gente pode auxiliar você em qualquer coisa precisou meu amigo chama o Durão aqui que a gente dá um jeito nesses como que eu posso dizer valentões dos teclados enfim é aquele abraço meu amigo fica com Deus aí precisando eu estou aqui é isso aí Durão eu tenho um livro desses aqui igualzinho que você tem mas não é meu é da minha esposa e eu não sei eu não entendo muito da área jurídica já que minha área é exata mas eu já tinha conversado com ela a respeito desse assunto não do preconceito racial mas sim dos preconceitos dos comentários criados dentro do Youtube eu mostrei pra ela e ela disse olha isso aqui pode complicar realmente então galera fica a dica vamos prestar atenção muito bem no que o Durão falou pra gente que é sempre importante a gente ter informações pra que a gente se se remedie de alguma atitude nossa que venha nos prejudicar no futuro Durão aquele abraço pra você muito obrigado por ter vindo aqui no canal ter tirado algumas dúvidas que eu tenho certeza que alguém que está aí do outro lado tenha dúvida a respeito disso e muito obrigado mais uma vez o canal do Durão galera quem não conhece que eu duvido muito que muita gente que assiste esse vídeo não conheça está na descrição do vídeo está em todo momento que o Durão está falando o canal vai estar lá clica vamos visitar o canal dele certo galera quem gostou do vídeo aquele joinha que ajuda a divulgar e cada vez mais pessoas vão ter conhecimento desse assunto vão se aprofundar mais nesse assunto e vão cada vez mais diminuir esse tipo de atitude ok segue aí no Instagram no Facebook no Twitter tudo barra DB Movie Maker ok faço parte da União Motovlogs e eu convido a vocês para conhecer o canal de todos está todos na descrição dos vídeos toda a descrição dos vídeos tem o endereço dessa galera e também tem aqui na minha página principal nos canais parceiro eu convido a vocês a conhecer a galera do União Motovlog e fica aquele abraço e muito obrigado desculpa pelo vídeo longo mas o assunto é polêmico e até o próximo vídeo galera se Deus quiser valeu